Imagina você uma empresa que tem cinco sócios, como que funciona? Desses cinco sócios, no exemplo, apenas um tem restrição. Nesse caso, muito provavelmente, o banco ainda assim vai aprovar o crédito. Sabe por quê? Porque se você tem cinco sócios e um desses sócios tem restrição, você tem quatro que não tem. E todos os cinco vão assinar pelaquela operação de crédito. Então, nesse exemplo, os quatro sócios passarão a ter responsabilidade sobre esse quinto sócio que tem restrição. Entendeu que bacana? Então, esses sócios todos vão precisar da garantia e com a garantia eles conseguem ainda uma taxa de juros melhor no banco e ainda um percentual maior de alavancagem. No exemplo aqui, eu disse que você tem um imóvel que vale 100 mil e o banco lhe fornece 200 mil. Mas esse percentual também é analisado pelo banco. O banco pode pegar um imóvel de 100 mil e te liberar apenas 110% do seu imóvel. Ou seja, o banco te pegaria o seu imóvel de 100 e liberaria 110 mil. Ou poderia ser metade. O banco analisa seu imóvel por 100 mil e ele te libera 150 mil. E assim sucessivamente. O banco analisa seu imóvel por 100 mil e o banco analisa seu imóvel por 100 mil e o banco analisa seu imóvel por 100 mil e o banco analisa seu imóvel por 100 mil e o banco analisa seu imóvel por 100 mil e o banco analisa seu imóvel por 100 mil e o banco analisa seu imóvel por 100 mil e o banco analisa seu imóvel por 100 mil e o banco analisa seu imóvel por 100 mil e o banco analisa seu imóvel por 100 mil e o banco analisa seu imóvel por 100 mil e o banco analisa seu imóvel por 100 mil e o banco analisa seu imóvel por 100 mil e o banco analisa seu imóvel por 100 mil e o banco analisa seu imóvel por 100 mil e o banco analisa seu imóvel por 100 mil e o banco analisa seu imóvel por 100 mil e o banco analisa seu imóvel por 100 mil e o banco analisa seu